Música A primeira edição do nosso Open Fight Champions Obrigado a todos vocês De Lafayette, das cidades vizinhas pela presença de Trabacos Na cidade de Montenegro, Lafayette, Estado de Minas Gerais Quarta edição do Open Fight Champions Convidamos Atleta Lucas Montenegro A de 60 quilos Música 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 Esse é o pessoal que estão no radio, vamos arredar ou acertar o pessoal que de trás conseguiu ver. Vamos então apresentar as regras do Corre Azul até 60 quilos. Do centro cultural de Lugan, conseguiu bater 59 e 300, Lugan Escortígio. O seu desagrante Ocarni Vermelho, da Academia Flávio Rocha de In, bateu 55 e Z em, Gustavo de Paula. E isso é a loucura, é a técnica pura, Muay Thai, boa sorte. Tempo de Lugan, um minuto e meio, três áudios. Namco de Lugan, um minuto e meio, três áudios. Amém. 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 60 quilos é a categoria. Parabéns mais uma vez a todos os mestres, professores, que estão aí fazendo parte dos nossos combates. 30 quilos. Abre. 1,2, 3,4, fricito, chave, 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 chave. T испытam tumorecer caldão para o peito. São 3,4. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. 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 27 trens. Fam de Saem de Tupiniquim De acordo aí com os árbitros Também essa luta foi uma luta de apresentação Então, vitória dos dois! Parabéns! Vamos aí à premiação Enquanto isso, uma música grande, gente! Vamos lá! Inquanto isso, umahora de E agora o céu, os caras que já pegam o meu batido E agora o céu, o céu, o céu, o céu, o céu E agora o mundo, toda a paz com o céu E agora o céu, o céu, o céu E agora o céu, o céu, o céu E agora o céu